Você vai ser preso agora, Xamun. Olha aqui, nós matamos a Hillary Clinton. A gente não viu isso aqui não? O que? 12k de pólvora aqui. Oi! Nunca duvide que o Xavun consiga bater o L ainda na cerca, galera. Eu vou te mostrar, não é o que eu sou. Agora ele tá me empatado, hein? Não, não tá louco. Me tá vindo perto de eles. Caiu o Ork-3. Pra assumir os destroços, quero ver o que tem de loot aí. Tô pegando o tecido e já tô fazendo a cama. É, mas esse tecido aí não vamos usar, não. Nem leve pra base. Tem mais nenhum de pôr lá. Não, tô falando que eu tô fazendo a cama. É pra pouquinho mesmo, não é lá não. Puxa, mundo céu, véi. Tá com o inventário limpo? Eu tô limpo. Eu vou começar a jogar aqui, ó. Eu peguei o Target. Ah, mas nós vamos estourar isso aí, cara. Tem uma bolsinha lá atrás que não tem como pegar. Imaginou-se ali os Rocket. Será que caiu o armário? Deixa eu ver. Ah, não caiu o armário, cara. Filha da... Puxa, 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 puxa. Dá pra perder. Puxa, puxa, puxa. Vamos pra base. Vamos pra base. Show, quebrou as duas. Quebrou as duas, basezita. Uh, delícia. Não é o que eu queria, mas tá bom. Aí, galera. Por isso ele scrape. É minha primeira espécie que nós pega. Não tô certo ou errado? Você quebrou as duas. Você vai ser preso agora, chamo. Olha aqui, ó. Nós matamos a Hillary Clinton. Consegue se lutar aí? Aqui nessa bolsinha da esquerda leva só as roupas que for usar, mas nada. Armas, essas coisas não precisam. Ah, tem uma bolsinha que ele tá segurando, galera. Tem uma bolt. Quero levar essa bolt. Não, vou levar no lugar dessa bazuca, cara. Vou pegar tudo no chão pra subir mais rápido. Já peguei o que eu queria. Essa porta aqui... Ah, tem um cofre aqui, ó. Tem rocket. Não. Não tem bala. Metal, precisamos levar? Metal derretido? Não, metal derretido lá tem. Chega a dar uma dor no coração, né, galera? Cadê os vanilheiros? Ai, tá jogando o loot fora. Fim do wipe é assim mesmo. Só leva o loot de raid. Essa porta de garagem vai pra um lugar que não tá aberto, né? Isso, vai pra um blindado aqui, ó. É, vamos primeiro levar esse loot aqui e depois não é volta. Eu tô com mais 500 de gasolina aqui que qualquer coisa que eu abastecer já o hélio. Fim do wipe. Acho que não te dá dano aí. Opa, até que tava mais ou menos. Xamun, quem pegou o decay principal dessa base aí fez loot, hein? Fez. Quem pegou o principal decay dessa base, galera? Ah, mas fez loot. Fez loot mesmo. E o bolt componente? Em rocket? Não. Faz favor pra mim, Xamun. Você consegue levar esses canos? Leva 40 canos só. Aí, ó. Deixei no baú aí o que é pra levar bem certinho. Aqui, ó. No baú de componentes consegui levar isso ali? Tá boa. O que eu consigo remover com o martelo um baúzinho pequeno? Não tá com um bloco? Não tem nada lá dentro. Tá, mas os armários de fora, né? Agora foi. Meu, que bug. Você tá lagado, Xamun. Opa. Pô, essa aqui não é a skin que eu tava quando o maluco me matou aquele dia? Qual? A skin que eu acabei de botar. Tô achando que nós já trovamos com esse cara. Construção bloqueada aqui. Consigo... Não. Consigo tirar daqui de longe. Ah, só tava o decay. Vamos pra base. Vamos pra base, galera. Vamos craftar pólvora. Vamos ver o que dá pra nós fazer de rocket pra gente esquemar o próximo raid. Tá aqui no chão, ó. Já tem porta blindada? Vamos fazer um raid padrão. Vamos meter C4, Xamun. Vai sair mais barato não é estacar aqui, ó. Não vou fazer por porta. A gente não sabe se vai ter mais porta ali dentro ou se mesmo. O próximo vai pra mudar a caverna de novo. A gente faz a caverna que tem lá, velho. Matamos o Deby. Faltou matar o Lloyd. Não é dele não, Xamun. Esquema compacto que o cara fez aqui. Vem ver. É base de farmador, mas tá bom. O cara fez um sistema compacto de baú. Leva esse aqui fazendo um favor. e basezinha compacta que o cara meteu o louco aqui, Xamun. Esse aqui merecia um tutorial, hein, galera? Tá full, hein? Eu tô sem nada. Ah, não? Então vem cá. Olha o que tem nesses baúzinhos. Pega aí. E uma ilhazinha amocada, cara. Tem mais base nessa ilha, será? Acho sim. Ah, tem mais uma que traz, ó. Tá do mesmo estilo. Vamos lá guardar esse aqui primeiro pra garantir. Vou deixar aqui agora. Ah, não viu isso aqui, não? O quê? 12 cais de pólvora aqui. Aonde? Ah, não ouviu o loot do armário. Não, nem o loot do armário. Tava cheio de metal de alta. Tem um baúzinho aqui em cima e tem 12 cais de pólvora. Aonde que eu não enxerguei? Em cima, ó. Essa colinha aqui do meio aqui que tá em pé, ó. Essa aqui, ó. Do meio aqui que tá em pé, ó. Caraca. Pega tudo aí, Xamun. Tem espaço? Joga fora tudo aí. Pega isso aí. Vou deixar o meu capacete aqui. E os componentes, tudo. Ah, mas nós vamos raidar todas as basezinhas. Bora cair fora daqui. Bora, bora, bora. Vamos. Olha de saquinho, galera. O jeito que esse cara fez essa base, ele fez uma base tão compacta com tanto lugar pra pôr loot. Eu nunca tinha visto aquela parada. O jeito que esse cara